Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, no comecinho do mês, eu quero falar a respeito das novidades que vão chegar nos serviços de streaming e como de costume eu vou começar falando a respeito do Star Plus. Provavelmente no decorrer dessa semana eu vou falar a respeito de vários outros serviços também. Então, vamos lá! E pessoal, vocês já estão sabendo, nos últimos vídeos foi mais ou menos isso, o Star Plus está trazendo bem mais coisas do que o próprio Disney Plus. Obviamente, vocês sabem que o Star Plus é o serviço de streaming irmão da Disney, né? Vamos dizer assim, é o serviço de streaming que veio dos conteúdos da Fox, que seria quase que a versão brasileira do Hulu, né? O Hulu lá nos Estados Unidos tem outros acordos, né? Transmite muito mais conteúdo, mas a versão internacional do Hulu é praticamente o Star Plus. Obviamente, eles não trouxeram o nome Hulu porque pertence também a Concast, mas eu não vou entrar nesses assuntos no vídeo de hoje. E assim como em outros meses, a gente vai ver a chegada de muito conteúdo diferente, né? Entre filmes e séries. Então, começando as estreias que o próprio Star Plus revelou pra gente, né? Através do Twitter, do Instagram, a gente começa com a comédia animada Bless the Hearts, a temporada 1 e 2. Depois a gente vê as séries Justiça por Malik Al-Sequini, a temporada 1, né? Não sei exatamente do que se trata. Depois a série O Que Você Não Sabia Sobre Humor Brasileiro, que é uma série da National Geographic com o Fábio Porchat. Parece ser bastante interessante, eu gosto bastante do Fábio Porchat. Eu acho que vai ser uma série que vai agradar muita gente. Eu, inclusive, já tinha visto, né? Artes ali envolvendo o Disney Plus, né? Com a foto do Fábio Porchat e o Disney Plus. Eu não sei se eles mudaram a estratégia pra tentar dar uma inflada maior no catálogo do Star Plus. Eu não entendi por que mudar de serviço de streaming, mas de qualquer forma, né? Vai chegar no catálogo do Star Plus. E depois, talvez, a chegada mais importante desse mês de maio, It's Always Sunny em Filadélfia, né? Que é uma série muito famosa lá nos Estados Unidos. É uma série que não chegou a explodir, né? Em termos de popularidade, pelo menos até onde eu sei. Mas é uma série que manteve uma constância muito forte, tanto que 15 temporadas diferentes vão chegar ao catálogo do Star Plus. Então é uma série de comédia muito bem conceituada lá nos Estados Unidos, que tá chegando aqui no Brasil. E outra série grande também por lá, né? A série Burn Notice, que faz bastante tempo que eu ouço falar. Eu já ouvi pessoas falando muito bem dessa série. A gente vai ver a chegada das temporadas 1 a 7, né? Então muito conteúdo também, se você tiver interesse em assistir Burn Notice. Depois, a primeira temporada de Seven Times of Ambiguity, né? Os sete tipos de ambiguidade. Eu também não sei exatamente do que se trata. Depois, as temporadas 1 e 2 de Savage Kingdom, ou Reino Selvagem, né? Que é uma série da National Geographic. E a temporada 9 de Million Dollar Listing em Nova York. Million Dollar Listing é uma série que tem algumas séries diferentes, né? Em cidades diferentes, onde a gente acompanha um grupo de corretores de imóvel. São programas interessantes ali, mais pra você ver as casas legais que tem lá nos Estados Unidos, no caso aqui em Nova York. Mas também, eu acho que são aqueles reality shows bem aguinha com açúcar. E a gente vai ver a chegada da temporada 11 de Banged Up Abroad, que pelo que eu entendi é uma série de prisão, né? Onde as pessoas ficam presas fora do país, né? No caso, fora dos Estados Unidos, né? Que é o país de origem da série. Então, é uma série interessante nesse sentido. E aí, né? Começa, talvez, o maior universo compartilhado da televisão, né? Que são as Real Housewives. Tem várias cidades. Inclusive, tem muitas cidades que nem vão chegar no Star Plus. Mas, a gente vai ver a chegada de The Real Housewives of Orange County, a temporada 15. The Real Housewives of Atlanta, a temporada 12. Real Housewives of Beverly Hills, a temporada 9. E of New York, The Real Housewives of New York, né? A temporada 12. Então, existem várias outras, né? Pelo menos pelo que eu saiba, né? Eu vou tentar colocar aqui na tela pra vocês. Se eu encontrar outras que não estão chegando ao Star Plus. Mas, como eu falei, é um universo de reality shows diferentes em várias cidades. Onde eles mostram, né? Umas donas de casa meio malucas. Tem briga. Tem mulher que vai presa. É uma confusão só, né? Tem um podcast que eu assisto. Que, de vez em quando, eles falam, né? Das coisas malucas que acontecem dentro desses programas. Então, realmente... Eu acho que lá é apresentado pelo Bravo Channel. O canal Bravo, lá nos Estados Unidos. Que apresenta isso. Então, é interessante a gente ver a quantidade de séries que tem, né? Com esse título, The Real Housewives. E depois vai chegar o 3430, Mike and the Mad Dog. Mad Dog é um cara que aparece bastante num programa que eu acompanho, né? O First Take. Que é um programa com o Stephen A. Smith na ESPN, né? Que aqui é transmitido no YouTube. Eu assisto praticamente todo dia, né? Eu assisto o First Take e o Undisputa, né? Com o Skip e com o Shannon. Que trazem, né? Notícias de esportes, etc. E o Mad Dog aparece lá, né? Então, tô bem interessado pra ver, né? Do que se trata esse documentário. E aí, a gente vai ver a chegada do final da temporada, né? De três temporadas diferentes. O final de How I Met Your Father, né? Que vai chegar ao final da primeira temporada. O final de This Is Us. Que é o final. Aqui tá escrito final, final, final. Eu não entendi porquê. Eu não sei se foi um erro aí do estagiário. Ou se tem algum porquê, né? De chamar final, final, final. E também o final da sexta temporada de Outlander. E os destaques, né? Que eles colocaram aqui a primeira temporada de Bel Air. Que é a nova versão, né? Que é um pouquinho mais dramática, menos cômica. De The Fresh Prince of Bel Air. Que é o maluco no pedaço. Né? Eu acho que eles acabaram atrasando um pouquinho a estreia. Por causa do que aconteceu lá com o Will Smith. Eu não sei exatamente porquê. Mas a gente vai ver a chegada da primeira temporada. Depois eles colocaram aqui concorrência oficial. Eu não consegui encontrar, né? Do que se trata concorrência oficial. Depois tem The Thing About Pan. E finalmente, Casal de Fachada. E não só a gente tá vendo a chegada de novas séries. A chegada de séries inteiras, né? Como a gente tá vendo também a chegada de novas temporadas de séries que já estão no Star Plus. A segunda temporada de Dollface vai chegar. A segunda temporada de Cobra. A segunda temporada de Criminal Minds Beyond Borders. Criminal Minds é um dos grandes sucessos lá nos Estados Unidos hoje. Então é uma série derivada, né? É Beyond Borders. A terceira temporada da série Britânia. Eu, particularmente, não senti vontade nenhuma de assistir pelas imagens. Parece ser uma série com uma produção bem pobrinha, né? Então eu, particularmente, não me senti muito animado pra assistir essa série Britânia. Depois Law & Order Organized Crime, né? A segunda temporada de Law & Order Crime Organizado. Depois a quinta temporada de Swatch. Que é uma série que, inclusive, passa na Globo, né? Tem no Globoplay. E a quinta temporada de The Masked Singer, né? Que é o cantor mascarado. Eu não sei qual que é o nome aqui no Brasil. Mas lá nos Estados Unidos também já existem várias temporadas. E agora eles estão vindo pro Star Plus. Em maio a gente não vai ver só a chegada de séries. A gente vai ver também a chegada de vários grandes filmes. Né? Vários filmes mesmo. O Star Plus não tá decepcionando nesse quesito. A gente vai ver a chegada de Valley Night. Depois Top Gun. Obviamente, né? O filme com o Tom Cruise. Depois outros filmes com o Tom Cruise, né? Missão Impossível 1. Missão Impossível 2. 3. Protocolo Fantasma. Nação Secreta. E Efeito Fallout. Então a gente vai ver os seis filmes, né? Do Missão Impossível. Então é uma grande franquia chegando ao catálogo do Star Plus. Depois a gente vai ver The Kid. Que eu não sei se é um filme faroeste. Ou se é um filme com o Bruce Willis. Porque não tem nenhuma outra identificação. Somente The Kid. Eu imagino que seja o filme da Disney, né? Com o Bruce Willis. Pela temática ali, né? Por ser um filme da Disney também. Depois o filme com a Uma Thurman, né? Minha Super Ex-Namorada. O filme Regras Não Se Aplicam. Depois o Rei da Comédia, né? Que pra mim é o filme que mais inspirou o filme do Coringa. Não só o filme do Martin Scorsese. Que claramente foi uma influência pro Todd Phillips. Como os próprios filmes. Tem realmente muitos paralelos entre eles. O filme do Coringa, que o Martin Scorsese, inclusive, tava ligado à produção. Tavam correndo boatos que ele ia dirigir o filme do Coringa com o Leonardo DiCaprio. Interpretando o Coringa, né? Acabou não acontecendo. A gente viu o Joaquin Phoenix e o Todd Phillips tomando esses lugares. Mas, de qualquer forma, é um filme muito bom. Estrelado pelo Robert De Niro. Que é um filme que eu acho que não tenho devido respeito, né? Nem os fãs do Martin Scorsese costumam falar muito dele. E aí, continuando, né? A gente vai ver A Caldeira do Diabo. Ronaldo, que é um documentário, né? Sobre o Cristiano Ronaldo. Reis da Rua. Ano 1, que é um filme de comédia com Jack Black. O Intruso. La La Land, cantando estações, né? Que é um dos grandes clássicos aí dos últimos anos. Um musical que explodiu aí em termos de popularidade. Ganhou muito dinheiro aí nas bilheterias também. Além de dominar muitas das premiações. Aconteceu aquela gafe lá, né? Com Moonlight. Então, é um filme que vai entrar pra história. Independente de não ter ganho o Oscar de melhor filme. E, continuando, né? O filme Los Angeles, Cidade Proibida. Eu acho que eu já falei desse filme. Possivelmente chegar ao Star Plus. Talvez ele tenha atrasado um pouquinho pra chegar. Então, eles anunciaram de novo. Depois, o filme A Negociação. Era Uma Vez na América. Um filme brilhante do Sérgio Leone. Estrelado pelo Robert De Niro. Se eu não me engano, eu também já falei de Era Uma Vez na América. Talvez ele tenha ido pra outro catálogo de outro serviço de streaming. Mas eu tenho certeza que Era Uma Vez na América. Chegou a algum catálogo, pelo menos, né? Nos últimos meses. Continuando, né? Sea of Shadows. A saga Crepúsculo. Que tá, literalmente, em todos os serviços de streaming, né? Pra que todo serviço que você entra tem. Então, vai chegar Crepúsculo. Amanhecer Parte 1. Amanhecer Parte 2. Eclipse e Lua Nova. Depois, o filme A Vilã. Em Diabrado. JFK. Que é um filme muito bom do Oliver Stone. Estrelado pelo Kevin Costner. Com mais um grande elenco por trás também. Eu adoro esse filme, né? Eu acho um filme muito bem feito. O Oliver Stone começou, né? A entrar numa pegada mais política. Eu acho que depois ele acabou exagerando um pouquinho até. Mas esse filme do JFK, eu acho que tá na medida certa. E depois o filme The Client, né? Ou O Cliente. Que, se eu não me engano, é inspirado em um livro do John Grisham. Eu já li alguns livros do John Grisham. É muito interessante. Geralmente tem julgamentos ali envolvidos. Então eu não me lembro desse filme. Mas eu tenho certeza absoluta que eu já assisti. Depois, outro filme do Oliver Stone. Né? Que o roteiro é do Quentin Tarantino. Que é o Natural Born Killers. Ou Assassinos por Natureza. É um filme que eu também gosto bastante. Com um elenco sensacional. Depois, Flores de Aço. Crow em Família, né? Que obviamente é um filme brasileiro. Vovózona, Vovózona 2, Vovózona 3. Os três filmes estrelados pelo Martin Lawrence. The Sentinel, Lost Husband. E o filme de terror, A Hora da Escuridão. Então tem muito conteúdo chegando. Eu acho que eu li mais de 80 aqui pra vocês. Ou pelo menos entre 60 e 80. E como de costume, eu vou olhar pra vocês aqui, ó. O Star Plus tá com 1.063 títulos. Então vocês vão se lembrar que eu comemorei aqui no canal no último mês. Que finalmente tinha batido a marca dos 1.000 títulos. Então agora tá com 1.063. Se todos esses conteúdos entrarem, né? Se eles cumprirem todo esse prometido. Vai passar da marca de 1.100. Eu acho que se continuar assim. Daqui a um ano, mais ou menos. Eles vão ter cerca de 2.000 conteúdos. Ou pelo menos uns 1.500, 1.600 conteúdos. Aí eu acho que o catálogo já começa a ficar bem satisfatório. Ainda mais a gente considerando que tem muita série boa. Tem muito filme bom. Não é um catálogo que tem somente mil conteúdos ali meio largados. São realmente conteúdos bem legais, né? Na minha opinião, pelo menos tem muita série boa dentro do catálogo. E a gente não pode esquecer do conteúdo esportivo. Eu tô assistindo praticamente todos os jogos dos playoffs aí da NBA. Através do Star Plus. E assistindo jogos da ATP, né? De tênis. Tô assistindo muita coisa através desse serviço. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acharam das novidades desse mês de maio. E como sempre, digam aqui nos comentários. Curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.